Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos mais uma vez no ISS Pro Evolution, série de Master League aqui no canal. Este é o episódio número 21. No episódio passado você viu a nossa vitória por 6x2 contra a equipe da Juventus, né? Estamos chegando perto aí do fim do campeonato. Opa, apertei errado, apertei errado de novo. Veja que faltam 5 partidas para a gente terminar, né? E talvez aí uns 3 vídeos a gente complete já o campeonato porque a gente está com 4 pontos na frente da Lásio, né? A Roma que é o nome, mas é a Lásio que está na segunda colocação. E a próxima partida, vamos começar o vídeo de hoje contra o Manchester United e vai ser fora de casa. Então vamos lá para a partida aqui contra o Manchester United no estádio Old Trafford. Vamos lá, somos fora de casa. Olha só o primeiro lance, deixaram sozinho! Mas assim fica fácil mesmo. O que é isso, cara? Deixaram o cara sozinho ali, velho. Olha isso, o Iboma sozinho ali, chutou e já abriu o placar no início do jogo. Vai aqui para baixo para a Sata. Olha só, Sata aqui pela esquerda, vai tentar o cruzamento. Cruzou para a área, para o Henrique! Parece que está no easy isso aqui, né? Parece que está no easy. Olha o Ronaldo abraçando o nada. Parece que está no easy. Olha isso! Sata cruza o Henrique junto com o 2 ali, ó. Cabeceou e fez o gol. Rapaz! O que é isso? Não está dando graça. Parece que está no fácil. Para Davids, tentou, não conseguiu. Olha só, a zaga abriu porque o Stan saiu da marcação. Defende, Songo! Que jogada! Indicou, olha! Olha, indicou na trave! O Manchester chega com mais perigo. Olha Davids, conseguiu. Passou ali na frente para a Iboma. Passou, olha que chute! Mas a bola passou muito perto. Chutou cruzado ali. Olha, já mudança. Scheringham entrando no lugar de Ryan Giggs já na metade do primeiro turno. Iboma passa na frente para a Iboma. E defende Schmeichel. Mais uma chance do time do Bayern. Passou ali bem. Davids. Prococo. Que chute de trivelo ali do Davids. Que golaço foi esse. Mandou uma bomba ali de fora. Olha onde ele chutou. Olha que chute foi esse. 3 a 0 agora para o time do Bayern. Fora de casa contra o Manchester. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Vai terminar aqui o primeiro tempo. Olha a chance do Manchester. E o York vai cercando. Cerca todo mundo. Cerca todo mundo. Isso, Songo tira. Acaba logo o juiz. Isso aí. Final aqui do primeiro tempo. E olha só que já a gente teve o mesmo número de ataques. Em 5 a 5. Só que os nossos ataques foram mais efetivos. Porque foram 3 gols. Vamos lá. Segundo tempo agora. Estela. A bola sobrada. Ronaldo. Pode cruzar na área. Cruzou, mas cruzou para ninguém. Davids. Nossa, a bola furou. Nossa, ainda tomou um carrinho ali na área. Tira dali, tira dali. Olha só a zaga. Indicou. Está sozinho. Teve que bater para o gol, mas bateu mal demais. Olha o narrador. Ela falou que foi um chute fraco. Scheringham para a York. Está sozinho o York. Cadê a marcação? Falta de marcação. É isso que acontece. 3 a 1. Olha a chance do York. Olha que chute. Olha o Iboma passando, correndo ali pela esquerda. Cruzou para a Henry. Cabece ouro muito alto ali por cima do York. Acabou indo para o lado errado ali. Olha o Scheringham, York. Tira dali. Olha o Verón. Tem que cercar, tem que cercar, tem que cercar. Sem ação nenhuma da zaga, né? De 3 a 0 foi para 3 a 2. Olha o passe do York. O Dessal ficou só olhando. Apertei o botão aqui para tirar, mas não aconteceu nada. 3 a 2. É isso que a gente está ganhando de 3 a 0. Ronaldo. E a chance aqui para o lado direito. Passa aqui. Vai ter que cruzar para a área. O Henrique se antecipa. Bateu na trava. Vai dar uma respirada no time. Calma, calma. Calma. O time ali, depois de 2 gols tomados, está dando travessão na costa do Schmeichel e sobrou a bola para o Henrique. Calma. Dá uma respirada aqui. 4 a 2. Já 2 gols de vantagem. Depois de estar vencendo por 3 a 0, desde tomar 2 gols seguidos. Estrela de novo. Para Ronaldo. Passou para aqui. Não, a bola não saiu. Que jogada para a Emboma. Passe na frente para o Henrique. Jogadinha. E olha o gol. Sobrou para a Emboma. O time abre, mas outra vez, 3 gols de vantagem. Passe ali para o Henrique. E a bola sobrou para o Emboma. Vamos tentar lembrar como que foi aqui. O cruzamento do Ronaldo para a Emboma. A Emboma acabou tocando para o Henrique. O Henrique ali chutou para o gol. Defendeu o Schmeichel. E a bola sobrou para a Emboma sozinho. Agora 5 a 2 aqui. O time respira. Agora sim nos acréscimos. Zendicom. Vamos ver se tem mais chance do Manchester. Não consegue. Pode ser o último lance ali do time do Bayern. Estela antecipado. Que jogada foi essa? E o time repete o placar de 6 a 2 na partida passada. Olha que antecipado ali o Estela. Passou ali e correu aqui de trás. E o Ronaldo acabou passando. O Estela chutou ali para o gol. Nossa, mas passou do lado. Do lado do Schmeichel. Ele não defendeu essa bola. Repetindo o placar aqui de 6 a 2. Vai terminar a partida. E aí está. Final de jogo. É 6 a 2. Parece que está no easy, né? Parece que está no easy. Veja. 15 chutes contra 8 aqui do nosso time. 3 gols no primeiro tempo. 3 a 0 e 3 a 2 no segundo. Emboma com a assistência do Henry. Henry com a assistência do Sata. Davids com a assistência do Estela. Depois, York Marcol com a assistência do Scherigan. Andy Cole com a assistência do York. Henry sem assistência. Emboma sem assistência. E depois Estela com a assistência do... E aí ganhamos 16 pontos. Já temos 68. Eu acho que eu vou comprar alguém só para encerrar, hein? Só para encerrar, porque... Do jeito que está. E a gente ainda continua com 4 pontos de vantagem. Invictos nessa temporada. Que é a número 3, lembrando, hein? Veja que nós temos 29 pontos contra 25 do time da Lazio. O ranking de goleadores. Temos 11 gols Ronaldo. 10 gols Henry. Inzaghi com 8. E Guieri junto. E assistências temos Henry. Emboma com 7 assistências, hein? A próxima partida é contra o Liverpool. E antes aqui, vamos comprar um jogador. Eu já até sei quem que vai comprar aqui. Quem comprar. E vamos pegar o Zidane, né? O Zidane é o cara. Né? O Zidane é o cara. Eu vou até comprar aqui no lugar do Pavel. Vou colocar ele no time titular aqui. Até colocar ele com o número 20. Para que a 10 é do emboma. Então, ele aqui no nosso time. Ah, e vamos salvar o jogo. Para provar que está no nível hard, né? Que está no difícil. Veja ali, hard. Né? Vamos aqui salvando o jogo. Provando que está no nível hard. Aí está, 11ª partida. Nível hard. Então, vamos lá para a partida contra o Liverpool. Nossa, olha a defesa. Deixou o Fuller sozinho. Defende! Songo! A defesa ali, completamente perdida ali do Stenders. Alexson, dois ótimos zagueiros. E a chance do Liverpool faz o primeiro chute da partida. Fuller. Conseguiu recuperar ali. Olha o Berger. Inverteu o jogo. Tira da Agostina. Acabou perdendo a bola. Que defesa! O goleiro fez uma boa defesa. Mas a bola sobrou para o McManaman. Que acabou fazendo o gol. A defesa. Cadê a defesa, cara? Totalmente aberta. E veja. Ele conseguiu espalmar ali o solo. Mas a bola acabou sobrando ali para o McManaman. 1 a 0 aqui. Contra o Liverpool. Não, contra o Liverpool não. Para o Liverpool. Tomado cuidado com o Owen. Porque ele corre muito. Já passou lotado ali o Stam. Olha a lavada que o time está tomando. Olha a lavada que o time está tomando. Owen sozinho ali acabou passando. E acabou chutando para o gol. Agora 2 a 0. O time se apaga de novo. Depois de uma boa vitória contra o Manchester. Para Ronaldo. Zidane. Vamos, Zidane. Passou bem ali. Vamos lá, Zidane. Faz o cruzamento. Henry tentou passar para o Ronaldo. De volei. O goleiro James defendeu. Jogada foi boa. Tem que tentar fazer esse gol. Passando aqui. Veja que está todo mundo ali junto. E Boma. Cruzou para Ronaldo. Mas cruzou para fora da área, inclusive. Verão bateu. Que golaço. Olha, ele até cortou. Eu nem apertei para cortar a comemoração. Que golaço do Verão, hein? A comemoração até cortou sozinho ali. Mas conseguiu 2 a 1. Redknapp. Pegou. Henry ali na antecipada. Vamos ver quem é que está junto. Não tem ninguém. Vai ter que cruzar. Agora chegou a gente. Vamos lá. Zidane. Acabou perdendo. Pega. Isso. Desale. Conseguiu bem. Ronaldo. Henry. Conseguiu passar bem pela zaga. Vamos ver aqui. Henry. Está tudo cercado. Acabou. Estou batendo fraco. Peron. Ganhou para Davids. Para Zidane. Toca ali para Ronaldo. Para Henry. Ganhou Zidane. Zidane consegue. Cruzamento para Henry. Não consegue. Vamos lá, Davids. Bate uma bomba dali. Defesa do James. Que defesa foi essa. Grande defesa ali do James. Mais uma chance. O Bayern tem que empatar antes do fim do primeiro tempo. Verón. Bate daí. Verón. Nas mãos de James. Owens. Cerca ali. Boa. Estão conseguiu tirar. Mas a bola ainda sobrou. Tira dali. Para cá. Termina o primeiro tempo ainda. E aí está. Final do primeiro tempo. 2 a 1. A gente já está começando a ficar melhor no jogo. Oito chutes contra cinco. Aqui, hein. Vamos lá para o segundo tempo. Passou bem ali pelo lateral. Pelo lateral. Cruzamento. Ronaldo defende. James. Está pegando tudo. Vamos lá. Davids foi atropelado. Não tem como. Olha que ele é empurrado ali. Acabou. Passou o Ronaldo. Vamos lá. Cruzamento. Henrique. Defesa do James, cara. O James está pegando tudo. Zidane. Para Ronaldo. Acabou perdendo. Zidane vai tentar mais um cruzamento. Passou bem ali pelo zagueiro. Vamos lá, Davids. Você está sozinho, Davids. Bate para o gol. James de novo, cara. Esse goleiro está pegando tudo, cara. Esse goleiro está pegando tudo. 29 minutos. Vai caindo a invencibilidade do Bayern. A gente tem que fazer um ataque rápido aqui. Para a gente, pelo menos, conseguir empatar o jogo. Olha a falta sofrida pelo Imboma. Zidane. Vamos tocar aqui que tem mais negócio. Sata. Faz o cruzamento. Mas por que que joga fora da área a bola? Por que que joga fora da área? Tem um cara aqui. E ele joga para fora da área. Olha quem mandou ir para trás. Fuller. O time não ganha uma, cara. Do nada parece que o time fica ruim. Tem handicap até na Master League do Inigo Level 4, cara. Não ganha uma o time. Do nada o time está bom. Igual na partida passada. E depois fica horrível. Olha, toda hora a bola vai para lá. Olha aí. Toca para ninguém. Antecipou Zidane. Vai, Henrique. É a chance que a gente tem. Empate no fim do segundo tempo. No fim do jogo, o passe do Zidane. Para Henrique. Antecipou. Juntou para o gol. O rasteiro. O goleiro estava pegando tudo, hein? O goleiro estava pegando tudo. Não pode não ser dessa vez a queda da invencibilidade. 43 minutos do segundo tempo. No finalzinho do jogo. Vamos tirar daqui. Olha o Owen. Tira dali. Tira Desai. Boa. Estamos nos acréscimos. Tira dali de novo. Desai tira. Tira dali em Boma. Para afastar. Vai terminar a partida. Davi conseguiu a recuperação. Aí está. E não caiu a invencibilidade. Mas foi ruim esse empate, hein? Vamos ver ali. Agora em questão da Lásio na tabela. 15 chutes contra 5. Esse gol no final foi muito salvador, hein? E com isso ganhamos 4 pontos aqui. 32. E a Lásio também perdeu. A Lásio perdeu para o Parma ali por 2 a 0. E com isso a gente respira. Apesar do empate que a gente teve. A gente aumenta para 5 pontos. A diferença aqui. 30 contra 25. Em relação ao Bayern de Munique. E a Lásio. Então a gente ainda tem chances de ser campeão. Já no próximo episódio, hein? Ranking de goleadores. Henrique Ronaldo empatados com 11. Ranking de assistência 7 a 7. Vamos mais uma vez salvar o jogo para provar que está no hard, né? Veja ali. Aqui em cima, né? No caso. O hard ali. Décima segunda partida. Salvo o jogo. Então, no próximo vídeo vamos... Mesmo que faltam 3 jogos, hein? Próximo vídeo, então, vamos enfrentar o time do Barcelona. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigado e até mais.